Mais de 30 imigrantes morreram e outros 200 foram resgatados neste sábado, após o naufrágio de duas embarcações ao largo da costa da Líbia. Os sobreviventes foram levados à base naval de Trípoli, onde receberam alimentação e cuidados médicos. A ONG francesa SOS Mediterranee anunciou mais tarde ter resgatado mais de 400 pessoas em um barco extremamente danificado também em direção da costa Líbia. A guarda costeira italiana, que coordena os resgates nas águas internacionais, disse à FP que outras operações de socorro aconteciam no fim do dia neste sábado. Um total de 1.500 pessoas foram resgatadas na quinta e sexta-feira. Os imigrantes interceptados pelos guardas costeiros da Líbia geralmente são levados para centros de detenção e repatriados aos países de origem. Mas a espera muitas vezes é longa e em péssimas condições. Abertura 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 Abertura